A mesa com Jesus, Jesus nos acompanha na hora da refeição, ele nos ajuda, ele abençoa o nosso alimento, ele abençoa o nosso coração. Vamos imaginar que Jesus esteja aqui no nosso lar, dentro da nossa casa, ou aí no seu trabalho, onde você estiver para tomar a sua refeição. Jesus de fato está aí, e por isso elimine daí qualquer discussão, qualquer raiva, isso atrapalha até a sua digestão. Na hora da refeição é paz, é harmonia, é concórdia. O Espírito Santo é que traz isso tudo para o nosso coração. Um dia Jesus foi para o céu, mas prometeu mandar o Espírito Santo. Escute aí o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 em diante. Disse Jesus, E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Então, Jesus chegando ao céu, nos manda o Espírito Santo. O Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos, em forma de línguas de fogo, de um vento impetuoso, que apareceu ali no cenáculo. Este mesmo Espírito Santo está aí, enviado por Deus, para o nosso consolo e a nossa fortaleza. Você não vê, como você não vê o vento. Você também, para sentir que é o fogo, você tem que colocar a mão ao lado do fogo. Você sente o calor do fogo e vê a luz do fogo. Assim também o Espírito Santo. Ele é como a luz, ele é como o fogo. Ele nos ilumina, ele nos aquece e destrói em nós o pecado. Tudo isso é bondade de Deus para conosco. E o Espírito Santo, de fato, é que nos alimenta nesta vida, na caminhada para o céu. Abra o seu coração ao Espírito Santo. E vamos pedir a bênção para a água. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre esta água, enviado pelo Pai e pelo Filho, para que ela se transforme numa água benta, abençoada, capaz de tirar do nosso coração toda a força do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.